Hoje o dia o amor é uma caixa de surpresa, é mistério Difícil de se encontrar nesse mundo de hoje, papo reto E aquelas que nas antigas só me negou, hoje quem tá por perto Veio com papo, me chamando de amor, querendo algo sério Será que foi o dinheiro que ela vistou, ou o inverso? Deve ter sido a naveira que ela entrou, sem mistério Só sei que em alguma coisa a bandida gamou, e não nego Acho que foi na piroca que ela sentou, tido certo Embarons caindo na ilusão do falso amor, já caí e não nego E depois de várias fitas o pai acordou, tô longe de perreco E o amor da coroa foi o que constou, único e sincero Primeira mulher que veio e não me deixou, para sempre eu te levo E vários caindo na ilusão do falso amor, já caí e não nego E depois de várias fitas o pai acordou, tô longe de perreco E o amor da coroa foi o que constou, único e sincero Primeira mulher que veio e não me deixou, para sempre eu te levo Primeira mulher que veio e não me deixou, para sempre eu te levo Para sempre eu te levo, para sempre eu te levo Hoje em dia o amor é uma caixa de surpresa, é mistério Difícil de se encontrar nesse mundo de hoje, papo reto E aquelas que nas antigas só me negou, hoje quem tá por perto Veio com papo, me chamando de amor, querendo algo sério Será que foi o dinheiro que ela vistou, ou o inverso Deve ter sido a naveira que ela entrou, sem mistério Só sei que em alguma coisa a bandida gamou, e não nego Acho que foi na piroca que ela sentou, deu certo E vários caindo na ilusão do falso amor, já caí e não nego E depois de várias fitas o pai acordou, tô longe de perreco E o amor da coroa foi o que constou, único e sincero Primeira mulher que veio e não me deixou, para sempre eu te levo E vários caindo na ilusão do falso amor, já caí e não nego E depois de várias fitas o pai acordou, tô longe de perreco E o amor da coroa foi o que constou, único e sincero Primeira mulher que veio e não me deixou, para sempre eu te levo Primeira mulher que veio e não me deixou, para sempre eu te levo Para sempre eu te levo, para sempre eu te levo Então pega que essa é sustento DJ GHDSD, pra deixar bem claro, próxima estação, vagabundo dos bons Sucesso, porra Então pega que essa é sucesso Então pega que essa é sucesso